E agora sim falamos a respeito de soja, relatório de oferta e demanda tinha uma expectativa de aumento para a safra brasileira de soja, de redução dos estoques norte-americanos da oleaginosa, isso não aconteceu. Isso de fato não ocorreu, mas nós vamos a partir de agora ver o que o Departamento de Agricultura mostrou nos seus números. Pode trazer na tela, agora começando pelos Estados Unidos, aqui os estoques de soja dos Estados Unidos, você tem aqui o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrando que os estoques permaneceram da mesma maneira que estavam anteriormente. Em setembro foi estimado para 16,17, 9.950.000 toneladas. Em outubro estimou 10.740.000 toneladas. Em novembro subiu esse estoque para 13.080.000. Em dezembro manteve o mesmo volume de estoque. Em janeiro veio para 11.440.000 toneladas. Havia uma expectativa que pudesse haver uma pequena redução de 11.440.000 toneladas se os americanos tivessem ampliado a sua meta de exportação, que também não aconteceu. Quer ver só? Pode continuar soltando os gráficos, pode mudar aqui a tela mostrando agora o cenário de exportação. Se esse cenário que tivesse mudado, aumentado a meta de exportação, fatalmente os estoques seriam menores. Mas não aconteceu, então tudo como antes. Temporada 15,16, exportação norte-americana de 52.690.000 toneladas. Em outubro para a temporada 16,17, foi estimado 55.110.000 toneladas. Em novembro o número sobe para 55.790.000, que aí vem sendo mantido. Dezembro foi esse número, janeiro se repetiu e agora fevereiro, frustrando as expectativas no mercado internacional, também se manteve da mesma maneira. Continuando os destaques, agora o assunto é soja. Observe, então, que a primeira expectativa que o mercado tinha de um aumento na meta de exportação para a temporada 16,17 e redução dos estoques norte-americanos não ocorreu. Também não ocorreram mudanças para o cenário no Brasil. Observe os dados. Mudando aqui o cenário, Brasil destaque agora para a produção da soja na visão dos norte-americanos. Temporada 14,15, produção de 97.200.000 toneladas. Na 15,16, cai para 96.500.000 toneladas. Em dezembro, o departamento estimou para o Brasil 102.000.000 de toneladas. Em janeiro, subiu para 104.000.000. E em fevereiro, surpreendendo inclusive o mercado, agora talvez de uma maneira positiva para o mercado, manteve 104.000.000 de toneladas. Esse dado é interessante porque a Conab também, nesta quinta-feira, trouxe mais cedo um número bem mais alto para a produção brasileira. Trouxe para 105.600.000 toneladas de soja. Continuando os dados, Brasil ainda é o destaque. Trazemos aqui as exportações brasileiras de soja. Temporada 14,15 com 50.610.000 toneladas. 15,16 exportou 54.380.000 na visão do departamento americano. Em novembro, para 16,17 foram estimados 58.400.000 toneladas. Em dezembro, foi mantido esse número. Em janeiro, subiu para 59.500.000 toneladas, aumentando 1.100.000 toneladas. Em fevereiro, número mantido, portanto, sem alterações em relação às expectativas do Brasil, em relação à exportação de soja, tudo como antes aqui no Brasil, para produção, exportação, estoque, consumo interno, tudo da mesma maneira na visão dos norte-americanos. Continuando falando de soja, nós estamos destacando o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Trazendo aqui os números, você observa aqui comigo como é que vem os dados do consumo de soja no Brasil. Temporada 14,15, 43.410.000 toneladas. Em 15,16, você observa que 43.400.000 toneladas foram consumidas no país. Em dezembro, 44.100.000 toneladas. E esse número continuou sendo mantido aqui em relação ao que vinha sendo apresentado. Portanto, tudo como antes, não teve alterações nem para Estados Unidos e nem para Brasil. Em relação à Argentina, sim, teve uma alteração, mas essa alteração não foi naquilo que o mercado esperava. Vamos aos números. Mostrando aqui números em relação à produção de soja da Argentina. 14,15, os argentinos produziram 61.400.000 toneladas. Na 15,16, 56.800.000 toneladas. Em janeiro, para a temporada 16,17, 57.000.000 toneladas. Em fevereiro, recua para 55.500.000 toneladas. Acontece que o mercado esperava algo entre 53,5 até 54.000.000 toneladas. Então, esse recuo foi menor do que o mercado internacional esperava, principalmente os operadores de mercado norte-americano. Ficou bem acima, inclusive, daquilo que os órgãos oficiais da Argentina têm estimado. Dando sequência, você acompanha comigo mais informações, pode mudar o gráfico. As exportações da Argentina vêm caindo temporada a temporada. Na temporada 14,15, foram 10.570.000 toneladas. Na 15,16, 9.920.000. E na 16,17, 9 milhões de toneladas. Então, recuo para as exportações da Argentina para a soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, nas últimas temporadas. Em relação ao que era esperar, o que era mostrado no relatório anterior, de janeiro, não teve alteração nenhuma para os argentinos em relação às suas exportações. Mais informação, você acompanha na Agricultura BR, o assunto é soja e agora cenário internacional. Temporada 14,15, com produção internacional de soja de 319.780.000 toneladas. Para janeiro, foi estimado 337.850.000 toneladas para a temporada 16,17. E fevereiro, agora, recuo um pouco essa produção para 336.620.000 toneladas. Então, esse é um dado importante em relação ao cenário internacional de produção de soja. Há um recuo na casa de 1 milhão de toneladas para o cenário internacional. Vamos a mais números? Observando aqui ainda o cenário internacional da soja, nós mudamos aqui o gráfico. Se tiver o gráfico aqui, pode mudar. Esse cenário mostra que há uma redução para a produção internacional de soja. E temos também uma outra sequência, um outro cenário que mostra que temos as exportações internacionais ligeiramente dentro daquilo que já era apresentado no quadro de oferta e demanda. Mas, principalmente, os estoques internacionais de soja ficaram ligeiramente menores. Como a produção internacional apresenta uma redução, na casa de 1 milhão de toneladas, 337.800.000 para 336.600.000, se tem essa redução.